Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus Salve Nossa Mãe Maria Santíssima Eu começo o programa de hoje perguntando a você Pra você, o que é Deus? O que é Deus? Aí uma palavra que eu acredito que todos os seres humanos já ouviram, não é? Todos os seres humanos já ouviram a palavra Deus Mas uma pergunta nós precisamos fazer Será que sabemos o que é Deus? Será? Será que temos a capacidade de saber quem é Deus? O que é Deus? Poxa, um ser que cria esse universo Esse universo infinito É um ser grandioso que nós que vivemos num planetinha desse tamanhinho Que somos um grãozinho de areia nesse universo Será que a gente sabe o que é Deus? Eu acredito de fato Eu acredito que somos muito pobres de conhecimento Pra afirmar que sabemos o que é Deus Eu uso dos ensinamentos de Jesus Eu fico com os ensinamentos do Cristo Que nos apresentou Deus como sendo amor Pra mim a melhor definição Do que é Deus Foi dada por Jesus Ponto Ele nos disse que Deus é amor Então onde há amor há Deus Onde não há amor não há Deus Pronto Mas também eu vejo Deus Como esse ser onipotente Onipresente e onisciente Quer dizer, onipotente Tem um poder sobre tudo Onisciente Sabe tudo o que acontece E está presente Em todas as situações da existência humana Então eu vejo Deus como o ar Como a terra Como o fogo Como o vento Como os mares Eu vejo Deus Como você Você é um Deus Quando eu peço ajuda a Deus Pode essa ajuda vir por teu intermédio Deus pode sim Utilizá-lo para me ajudar Como eu posso ser uma ferramenta de Deus Para te ajudar Não podemos limitar Deus A um ser como nós somos Um ser humano Não Não Deus está em tudo Enfim É uma pergunta muito interessante Não é? E esse tema vai ser abordado pelo Espírito Juan Domingues Daqui a pouco nós vamos passar a palavra a Ele Mas estamos começando aqui Mais um programa Madrugada com Deus Eu quero agradecer a todos vocês Que nos acompanham Agradeço de coração Olha, o retorno que vocês nos dão É importante É importante pois O que desejamos é o seu bem Estamos aqui No único intuito De fazer o bem a você O programa existe Para você Por você De verdade Não estou falando isso da boca para fora não Mas não estou mesmo Porque se não existisse você aqui Para que existiria o programa? Hã? Para que? O programa é para você É por você Por isso a importância da sua opinião Então Então sendo possível Interaja conosco Fale Nos programas anteriores Eu tinha pedido aqui Para vocês sugerirem Temas E eu encontrei várias pessoas aqui Trazendo temas Temas muito bons mesmo Mesmo Eu gostei De coração De coração Das dicas Ou das Das opiniões Dos temas Trazidos Das sugestões De temas Que vocês nos deram aqui Sensacional São várias as pessoas Como o Juliano Oi Juliano Tudo bem? Como é que está meu chará? Júlio Ó Júlio Forte abraço Como eu te disse pessoalmente Você tem o nome Mais lindo do mundo É verdade Para mim é Porque é meu Meu nome é o mais lindo do mundo Porque é meu Não desprezando o nome de ninguém Mas o que é meu Eu tenho que valorizar Ah tenho Eu posso gostar de milhares de outros nomes Mas eu gosto do meu É meu Não é? Como o cigano nos ensinou A minha roupa é a melhor roupa do mundo Sabe por quê? Porque a minha roupa me serve É ela que me abriga Que me protege do frio Do vento Do calor É a minha roupa A melhor roupa Porque é minha A sua é a melhor roupa Porque é sua Os seus objetos O seu automóvel O seu imóvel É o melhor Porque é teu Eu não posso ficar aqui Desejando O automóvel do outro Porque é mais bonito É mais caro É mais elegante É mais tecnológico Um do outro É do outro Eu posso desejar Trocar o meu Por um melhor Mas o meu É melhor Porque é ele Que me serve Isso é saber Valorizar Aquilo A qual Você conquistou Quanto maior For o valor Dado Aos seus bens Maior é a sua capacidade De trocá-los Por outros melhores Mas se você Fica apenas Desejando O bem Do outro Ah, o outro Tem uma casa linda Ah, como eu queria Ter uma casa Como essa E desprezar A sua humilde casa Você não está Se capacitando A ter aquela Porque quando você Tiver aquela Não capacitado Você vai desejar A outra Maior ainda E isso não vai Preencher a sua alma A sua alma É preenchida Com aquilo A qual você Já adquiriu Valorize A tua roupa É a melhor O teu carro É o melhor O teu objeto É o melhor Valorize O que você tem E você multiplica Agora Despreze O que tem Até o pouco O que tem Você será tirado Parábola Dos talentos Jesus que disse Isso não foi eu não Não foi eu não Foi eu não Foi eu não Não, não Foi nosso Senhor Jesus Cristo Então precisamos Valorizar Tudo que nos é Nos é emprestado Porque tudo que há no mundo É um empréstimo de Deus Para conosco Para nós Se eu dou valor Aquilo que for emprestado A mim Eu estou me capacitando A ter algo maior Não é mesmo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Vamos elevar o pensamento A Deus Pai E agradecer sempre Agradecer Essa oportunidade Que Deus nos concede De estarmos juntos E fazermos essa prece Juntos O que é que ele disse? O que é que Jesus disse? Quando nós nos reunimos Em seu nome Ele se faz presente Então na prece Tenha você a certeza De que ele está presente Nos preparando Preparando você Para um novo dia Gente O madrugada com Deus Começa No raiar de cada dia Não é por um acaso Não É para que neste raiar do dia Você possa se fortalecer Para aproveitar Das bênçãos De Deus Para que você se capacite A receber mais de Deus Deus é seu pai E ele quer dar o melhor Ao seu filho Mas cada um é dado Conforme as condições Você é pai? Você é mãe? Você daria algo Para o seu filho Que não seja Ele capaz de ter? Que não seja ele capaz De sustentar De cuidar De ampliar Esse algo Que você vai dar para ele? Hã? Não Você não daria Para um filho De 15 anos Uma moto Que custa aí 100 mil reais Seria Imprudência Se nós seres humanos Sabemos disso Imagina Se Deus vai ser imprudente Vai te dar O que você não Não Está capacitado A ter? Claro que não Então cabe a nós Filhos de Deus Nos capacitarmos Para ter mais Como? Como? Sabendo valorizar O que já temos Então vamos fazer A nossa prece Agradecidos A Deus Por estarmos juntos Nesta corrente De fé Pedimos Senhor Que no silêncio Deste dia Que amanhece Tenhamos a paz A sabedoria A força Queremos Queremos hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios De amor Queremos ser Pacientes Compreensivos E prudentes Queremos ver Além das aparências Os teus Filhos Senhor Como tu Mesmo Os vês E assim Não vê-se não Bem que Harem cada um Deles Senhor Feche os nossos Ouvidos A todo tipo De calúnia E guarda Nossa língua De toda A maldade Para que Somente De bênçãos Se preencha A nossa Alma Que sejemos Tão bons E alegres Que todos Aqueles Que se aproximarem De nós Sintam A tua Presença Reveste-nos Senhor De tua Beleza Para que No decorrer Deste dia Que amanhece Nós Possamos Te revelar A todos Que assim Seja Amém 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 Eu me emociono De verdade Toda vez Que eu faço Uma prece Eu me emociono Sabe por que? Que eu sinto Que Deus Está em mim Que prepotência Júlio Coisa nenhuma Não é prepotência Não É a minha Verdade Eu sinto E ninguém vai tirar A minha Verdade De mim Eu sinto Eu sinto Sim Porque É pela Verdade Do meu Coração Que eu estou Aqui Falando com você Não é fingimento Não é falsidade É pela verdade Do meu coração Que eu estou aqui Falando com você De que? De Deus De espiritualidade De força De condições De vencer E alcançar Aquilo que Deus Quer nos dar Não é fingimento Não dá mais Não há mais tempo Para fingir Acreditar em Deus Não há mais tempo Para isso Para falsear A religião Não há mais tempo Para isso Não Gente Pois Deus Está batendo A porta Não é o que O Paulo Lê no Apocalipse Jesus Vai voltar Jesus É o Deus Do nosso planeta Gente Ele vai voltar Sim Eu vi uma pergunta De uma pessoa Dizendo Mas Jesus Vai voltar Em espírito Ele vai incorporar Ele vai reencarnar Essa volta Triunfal De Jesus Ele vai Apresentar-se Para todos Os seres Que estão Encarnados E desencarnados Todos Olha só Não é apenas Para quem Está encarnado E os nossos pais Não terão A oportunidade De ver Jesus Não Terão sim Pois Jesus Sendo esse ser Onipresente Estará em toda parte Visivelmente A falar com todos nós E como nós Estaremos diante dele O que é que o Apocalipse Diz Estou entrando Na área do Paulo Aqui Que possamos Nos apresentar Nus Com vestimenta Branca Para que não Apareça A vergonha De nossa nudez Essa vestimenta Branca Entendemos Que é a pureza De alma Que é a verdade Em nosso coração Bom Essa é a área do Paulo Então eu passo a palavra A um amigo espiritual Cigano Dom Não, perdão Perdão Cigano Juan Dominguez Estamos a cá Em nome da fé Da crença Da convicção De que Quem busca Alcança Quem pede Recebe Quem bate As portas Quem persiste No que quer Estas portas Abrem-se A persistência É a demonstração De que Realmente Estamos convicto Convicto Da capacidade De alcançar Aquilo que queremos O bloqueio Criado Pela descrença Impede Que o espírito Manifeste A sua força Diante da fraqueza Da carne A condição física Ela é bem inferior A condição espiritual De cada um Sábio O Cristo diz A carne Ela é fraca Mas o espírito Não O espírito Ele está pronto O espírito Está pronto Para vencer Todo e qualquer Desafio Imposto Pela matéria E o espírito É você Você é um espírito Estar momentaneamente Tendo estas experiências Que a vida física Te proporciona E diante destas Experiências Nunca Ache-se Incapaz Pois isto é um engano O engano Que cada um Comete Quando não Crer em si mesmo Ouvimos As religiões Ensinando aos seus Adeptos Que devem ter Fé Que todos Devem ter fé Em Deus Mas é necessário Compreender Que a manifestação Desse Deus Se faz Em nós Como que Deus Se manifesta Se não em nós Nunca verei Deus Se eu não acreditar Que sou capaz Nunca alcançarei Nada Se não acreditar Que sou capaz De alcançar E a partir do momento Em que eu estou Convicto Da própria capacidade Que trago Manifesta-se em mim Este poder Esta força Transformadora Revolucionária Que nós Intitulamos De Deus Mas o que é Deus Se não aquele Que faz Com que O que está no alto Manifeste-se O que está embaixo O que é Deus Se não Criar As possibilidades No mundo material De uma vida melhor Ou na pessoa Que vem a este mundo E cria Possibilidades De melhorar A vida do próximo É ou não é Deus se manifestando Observe o que hoje Tendes A disposição De vocês Para melhorar A vida De todos Aquele que Intuído Foi Para criar Estas condições Ele foi sim Uma ferramenta De Deus Uma representação De Deus Deus atuando Na vida De todos Por intermédio Dele E assim acontece Com cada um Todos aqueles Que se prontificam A ajudar O seu próximo É uma ferramenta De Deus É a força De Deus agindo Para o bem Do próximo E esta força Naturalmente Manifesta-se Manifestando-se Em você Irá te beneficiar Sem dúvida Alguma Desta forma Entendemos A presença De Deus Mais próximos De nós Desta forma Compreendemos Que Deus Não está Nos mais altos Campos Celestiais Não Pelo contrário Esta força Está mais próxima Daqueles Que mais precisam Mas estes Necessitados Não tem a compreensão De que ao lado Dele Estar esta presença Esperando apenas A manifestação Da fé Esperando Que cada um Dos seus filhos Manifeste esta fé Em Deus E levante-se Para ir agir Diante do que quer E levante-se Para ir fazer O que é preciso E tome uma postura Uma atitude Para que este Deus Tão falado Possa se manifestar É assim que vemos Deus Somos ciganos Vivemos neste mundo Em busca Do conhecimento Do entendimento Do aprendizado Em todos os locais Que chegávamos Buscávamos Deus Sabemos Que existem As representações De Deus Que são feitas Pelas igrejas Pelas religiões Em todos os lugares Que chegávamos Íamos Diante desta representação Manifestar A nossa fé Mas não ficava Limitado Aquela manifestação Saímos Dali Convictos De que Nós Estamos Na presença De Deus E Deus E Deus Estará Na nossa Família Na nossa Vida No nosso Clã Saímos Deste Ambiente Seguros De que Deus Era por nós E tudo Quanto era Preciso Fazer Fazíamos Convictos Convictos De que iria Dar certo Por quê Porque fomos A presença De Deus E pedimos Que Deus Estivesse Em nossa Presença É assim A comunhão Da fé A verdadeira Fé Não espera Faz A verdadeira Fé Não espera Faz O que Precisa ser Feito Diante Daquilo Que queremos Aqui nós estamos Exercendo A nossa fé Nos colocamos Como uma Ferramenta Para que Deus Possa atuar Na vida De todos nós Para que Deus Com simplicidade Faça com que A nossa vida Se transforme Um ajudando O outro Um contribuindo Com o bem Do outro Estamos a cá Na presença De Deus Para que a vontade De Deus Se faça Em todos nós Estamos a cá Na tua presença Para te auxiliar Naquilo que Deus Sabe que é melhor Esteja vocês Na presença De Deus Deixais com que Este Deus Se manifeste Em você E não temas E não temas E não duvide Pois Deus Está presente Salve Jesus Obrigado Meu amigo Eu tenho Uma gratidão Assim Imensa Por esse espírito A qual eu Aprendo muito Com qual eu Aprendo muito Obrigado Meu amigo Espiritual Juan Domingues Agora sim Eu passo Para o Paulo Paulo de Moraes Que fala Do apocalipse Onde revela A volta Do nosso Cristo Jesus Dando o prosseguimento A explicação Das vestes Brancas Fizemos notar Que estas foram Dadas Como resposta Parcial Ao clamor Dessas almas Até quando Até quando Nossos donos Parece que os desprezíveis De tornar as suas vítimas Um objeto de aversão Para toda a carne Mas a reforma Começou a sua obra Começou a se ver Que a igreja Era corrupta Que aqueles Contra quem Fulminar a sua ira Eram os bons Ou puros E verdadeiros E então E então se fez luz A esse respeito Em várias nações Viu-se então Que tinham sofrido Não por serem Vis e criminosos Mas por amor A palavra de Deus Por amor Do testemunho De Cristo Jesus Então seus louvores Foram cantados Admirados Foram as suas virtudes Aplaudida Sua fortaleza Honrados Os seus nomes Respeitadas As suas memórias Nunca é tarde Para se reabilitar Alguém Diante da humanidade Mas só se reabilitam Os que estão Reabilitados Diante do divino Julgamento Aos homens É possível Enganar Mas é impossível Enganar a Deus Então Por todas Essas razões Foram dadas Vestes brancas A cada um deles Um pouco de tempo O que significa Isto aqui Um pouco de tempo A obra cruel Do romanismo Não cessou Mesmo depois De se espalhar E estabelecer A reforma Protestante A igreja Devia experimentar Ainda Não poucas Explosões Terríveis De ódio E perseguição Do cesarismo Clerical Multidões Multidões De pessoas Teriam de ser Punidas Ainda Como heréticas Deviam Enfrentar O tribunal Da inquisição Santa inquisição Santo Deus Quantos mártires Pelo testemunho De Cristo Jesus Foram julgados Heréticos A vingança A vingança Completa Da sua Causa Havia de ser Retardada Por um pouco De tempo Eis aqui A explicação Um pouco De tempo Roma Acrescentou Centenas De milhares A vasta Multidão De cujo Sangue Já se Tinha Tornado Culpada Diante De Deus Mas o espírito De perseguição Estava Finalmente Restringido A causa Dos mártires Estava Vingada E o pouco De tempo Do quinto Selo Graças a Deus Estava Prestes A terminar Ainda Hoje Não há Liberdade De consciência Em parte Alguma Do mundo Se alguém Se atrever A pregar A verdade É logo Perseguido E só existe Um meio De enfrentar O que vai Acontecer É saber O que vai Acontecer Não há Outro Meio Enquanto Os políticos Do mundo Todo Se odeiam Se separam Se dividem Se xingam Nós Os cristãos Estamos Trabalhando Por formar Um só Rebanho Para Um só Pastor E esse Pastor É o Cristo Não é outro Hein E isso Vai acontecer Pela vontade Do próprio Jesus Quem Viver Verá Para o próximo Programa Vamos já Sugerir Que leiam De forma Antecipada O capítulo 24 Do profeta Isaías Até lá E aquele Já costumeiro Fraternal Abraço A todos Madrugada Com Deus Madrugada Com Deus Amanhecendo O dia Com você Para que Nos preparemos Para essa Riqueza Gente Você é rico Você É rica Que riqueza A riqueza De viver E usufruir De todas As experiências Isso é rico Não tem coisa Mais rica Do que A vida Então Usufrua Da vida Usufrua Da riqueza Que Deus Te concede Que hoje Você tenha Mais e mais Capacidade De absorver Daquilo Que Deus Te dá Saia Vai ao sol Vai ao sol E se banhe Com essa Energia Que é Deus Respira Que é Deus Põe os pés No chão Tira o calçado Põe os pés No chão Que é Deus Conviva Diga bom dia Para as pessoas Que é Deus Amanhã estaremos de volta Forte abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Madrugada com Deus Madrugada com Deus Madrugada com Deus Madrugada com Deus Madrugada com Deus